O fim de tarde, no encontro, de repente Você me olhou de um jeito diferente O teu sorriso quase me perdi E quem imaginou do meu coração das barras vir A gente se provocando E quem imaginou o meu coração das barras vir E quem imaginou o teu sorriso quase me perdi Estou viajando numa onda de alegria Não confiace que encontro o teu E nas suas mãos, depois do mês que você me dê Você me dê Então, me abraça e me diz que não me enxabe Não é ilusão, não é romântico, não é imaginação E esse sonho existe na vida real Pra mim, através de olhares onde foi total O amor aconteceu de um jeito especial Agora o que eu mais quero é ter você aqui Pra mim, pra mim De tarde, eu me encontro de repente Você é meu jeito diferente Teu sorriso quase que medido E me imaginando que louco é só o amor de mim A gente se chama amor E o que eu mais quero é ter você aqui E o que eu mais quero é ter você aqui E o que eu mais quero é ter você aqui Tô viajando numa onda de alegria Eu vou com isso, tô contando o tempo E nas suas mãos, é muito bem que você é o meu O que eu quero é, você é o meu E que é amelinho? Então, abraça a igreja e se não é ilusão Não é romântico, não é matinação E esse sonho existe na vida real A gente se chama amor de mim A gente se chama amor de Deus E o que eu mais quero é ter você aqui E o que eu mais quero é ter você aqui Pra mim, pra mim Então, abraça a igreja e se não é ilusão Não é romântico, não é romântico, não é romântico Não é romântico, não é romântico, não é romântico Não é romântico, não é romântico, não é romântico Não é romântico, não é romântico, não é romântico A gente se chama amor de vida real E o que eu mais quero é ter você aqui Agora o que eu mais quero é ter você aqui, pra mim, pra mim